bem nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre initial states veja eu vou começar com um cubo um plane e uma sphere ok essa sphere eu vou passar o raio dela para 6 vou colocar aqui em cima uma fio pequenininha este cubo aqui eu vou colocar em 40 errei logo de carro eu vou deixar em 200 aqui 40 e 40 40 e 40 e 200 aqui também muito bem vamos lá o que eu quero fazer o seguinte veja está grande ainda vou pegar essa minha série aqui vou passar para 15 centímetros vai ser uma bolinha um pouco maior ok muito bem no meu vamos de novo aqui ordenar essa coisa esse aqui eu vou passar para dois mil e dois mil a 200 edifício né opa nós vamos conseguir dois mil muito bem é o que eu pretendo fazer veja a primeira coisa eu vou vir aqui é o meu cubo é posso digitar se ok e com ele vou vir aqui e dá um delete nesta figura de tal maneira que eu tenha esta configuração aqui é tá meio alto ainda mas tudo bem vamos pegar vamos pegar vamos clicar nas linhas aqui um dois três quatro ok vamos diminuir um pouquinho para a figura ainda ficar mais razoável aqui e por último eu vou fazer o seguinte veja eu tô ligando aqui vou desligar vou colocar e colocar veja isso é uma coisa que a gente usa pouco aqui mas deveria usar mais e eu pretendo colocar o meu meu eixo aqui ok muito bem feito isto vou tirar o eixo aqui vou voltar para o meu objeto aqui eu vou fazer o seguinte vou pegar este elemento aqui e vou girá-lo quero girar só neste eixo aqui cerca de 30 graus 30 graus devem ser ouvir aqui coordinate 28 30 apenas graças 30 e isso hoje eu estou ruim de teclado muito bem com esta cena feita e uma das coisas que eu poderia fazer é o seguinte eu vou vir aqui na minha esfir mo chan track mo grass cloner aqui vou colocar minhas firmoclona ela virou uma coisa diferente e neste cloner aqui eu vou trabalhar veja um basic clona objeto o linear esse honeycomb array e você vai me dizer mas que diabo aconteceu aconteceu um troço aqui que não dá para entender muito bem ok mas eu vou mexer isto vamos deixar isso aqui em y vamos colocar isso aqui em 88 por exemplo e vamos colocar isso aqui em 10 e 10 vocês vão entender 10 e 10 é pouco acho que é 20 e 20 vamos levar o objeto aqui para cima e o que eu tenho aqui veja tá tudo muito colado eu devia ter feito menos colado mas não importa vamos colocar então 30 e 30 ok e vamos reduzir quem aqui isto aqui ok 58 está de bom tamanho tudo isso que eu fiz até agora ok vou trazer o objeto pra cá não vou pegar o cloner aqui é se eu pegar só o cloner eu tô movendo ambos os meus elementos aqui não é isso que eu quero fazer vou vir aqui existem vários métodos de fazer isso o que eu tô querendo fazer eu posso mostrar da seguinte maneira veja eu venho aqui no meu cube coordinate eu sei que eu tenho 30 aqui vou fazer a mesma coisa no meu cloner deixa eu ver se é aqui 30 aqui ok veja ok e aqui eu posso mover isso aqui em x mover em z mover um pouco em y enfim ok o que eu tô querendo fazer como vocês devem lembrar é dynamics ok então vou fazer o seguinte veja eu vou vir aqui no frame 60 mais ou menos não vou fazer até mais veja tudo isso que eu tô fazendo eu tô fazendo meio no chute eu não sei direito ok mas eu vou vir aqui no frame 80 e no frame 80 eu vou clicar aqui não é clicar numa posição aqui e simplesmente fazer o seguinte isto aqui opa aqui ok só que eu acho que eu fiz besteira eu mantive uma coisa aqui no frame 90 é isto ok tá dando mais ou menos aqui ou seja depois de um tempo ok vamos ver o que vai acontecer agora se eu vier aqui no meu plane bom plane simulation tags collider body meu cube é simulation tags que o simulation tags tô indo mal collider body também e no meu cloner simulação simulant tags tags regi body sempre lembrando que a gente tem que vir aqui ao colígio veja é apply tag to children e ao aqui ok vamos ver o que vai acontecer que simulação eu vou conseguir veja o objeto saiu por que que aconteceu isso vocês devem lembrar que nós precisamos trabalhar a condição física aqui se eu não me engano é do cubo aqui é de automático para é pode ser moving match convex rio vamos tentar convex rio e vamos ver o que acontece vamos ver ainda não não é isso a convex rio vamos colocar em move e mexe move vamos ver agora sim veja o que aconteceu depois puf ok o objeto tá objeto vem se coloca e quando você anima puf ele sai voando vamos ver vamos ver vamos ver na verdade era isso que eu queria fazer agora o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte veja uma vez que o objeto chegou aqui e se encaixou ok eu poderia simplesmente chegar aqui no meu cloner aqui dynamics e dar um set initial state ok tuf e o que vai acontecer quando eu voltar o meu initial state aqui está aqui ou seja eu vou vir aqui e tchuf ok e isto é muito usado quando você quer fazer uma tigela de azeitonas quando você quer colocar objetos dentro de alguma coisa etc etc e você quer que a configuração fique ok veja é perfeitamente viável que paremos aqui paremos voltemos clear initial state seu apago minha condição inicial eu volto a minha condição de que o objeto primeiro se encaixa e depois ele sai voando isto é muito útil muito útil para você criar cenas onde você tem distribuições aleatórias dentro de objetos ok no finalzinho de tempo algumas pessoas me perguntam qual é a relação entre o dynamics que eu tô mostrando no cinema 4d e o like nas que eu tô mostrando no zbrush nenhuma ok é a única coisa estou alternando uma coisa com a outra para que a gente tem um tempo de descanso entre as duas abordagens se você for para uma faculdade ok um ensino mais é não é um ensino fundamental ok você vai ter várias matérias diferentes essas várias matérias no final elas dão um escopo daquilo que você precisa aprender então meus amigos não tem nada de errado em você mostrar duas coisas diferentes que um dia vão te ajudar na tua capacitação profissional nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí